Ótica pra você, oficina dos óculos, a qualidade em óculos é na oficina dos óculos, gente. Sabe que a oficina trabalha com material de primeira, né? Procendência, isso é importantíssimo pra você, meu amigo, minha amiga. Você que assiste o programa Pirancio Cava Agora, você tem que saber disso, né? Qual que é a qualidade do produto que você está usando? Qual que é a qualidade, gente? Tem que ter qualidade, não é verdade? Na ótica, tudo com qualidade, com procedência, com garantia. Você vai sair com seus óculos prontos, em menos de 24 horas. E atenção, passe na oficina com a sua receita do oftalmo. Leve a sua receita, os óculos serão produzidos pela oficina dos óculos. Escolha a armação e saia de lá. Muito bem, Renzo, um gatão. O Renzo tá um poeta hoje, muito bem. Você é um gatão. Tá rimando tudo. Oficina dos óculos, veja bem, em Gostã, 897, no centro de Piracicaba. E Virgílio da Silva Fagundes, 599, em Santa Terezinha. A qualidade dos seus óculos é Oficina dos Óculos.